O governador Daniel Pereira exonerou esta semana servidores das secretarias, subsecretarias, departamentos e autarquias estaduais. Entre eles, os secretários Hamilton Santiago Pereira e Oswaldo Luiz Pitaluga e Silva, que comandavam a Secretaria de Desenvolvimento, a Sedan, e foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Pau Oco. A ação já era esperada, tendo em vista a mudança de governo oficializada no dia 1º de janeiro, com a posse do Coronel Marcos Rocha do PSL para o governo de Rondônia. Com a medida tomada por Daniel, Coronel Marcos Rocha fica livre legalmente para nomear os membros de seu governo. A nomeação dos secretários está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, dia 4.